Por que devemos acreditar em Deus? Por muitos motivos. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele certamente não presta atenção nas coisas. Por mais que ele seja estudado, acho que ele não estudou direito. Olhe só, como pode, sem Deus, sem uma criatura, haver tanta perfeição? Olhe ao redor, a Bíblia mesmo diz isso. Tudo o que nós vemos ao redor, o mundo, a Terra, tudo com tanta complexidade, com tanta perfeição, as estrelas, o Sol, por exemplo, você pega uma semente inanimada, parece que não tem vida. Você coloca na Terra, coloca um chão, joga a Terra em cima e joga água. Ela brota e nasce. Isso não pode ser do nada. Você não tem uma vida. E essa vida tem que vir de algum lugar. Então, como nós podemos desacreditar em Deus, nós podemos até questionar algumas coisas, como a Bíblia. Eu acredito na Bíblia, sim, mas podemos questionar sobre como alguns textos, se não houve algum corrompimento, se alguém, quando foi traduzido, não fez alguma coisa errada. Isso é até aceitável. Agora, você dizer que não acredita em Deus, ao meu ver, é uma totícia, é uma estupidez, porque nada acontece do nada. Você vê o movimento, as plantas, a chuva, tudo perfeito no seu lugar. Então, quando você olha para o mundo, que vê toda a sua volta, os acontecimentos que acontecem, a perfeição da Terra, do mundo, os astros, as estrelas, tudo no seu devido lugar e sem nenhum engarrafamento, por exemplo, não há ali um mal funcionamento, tudo funcionando em perfeita condição. Então, isso nos mostra que tem que ter um Criador por trás de tudo, que fez tudo isso. Uma Bíblia nos mostra, nos ensina. Então, essa é uma razão, é uma das razões das quais precisamos acreditar em Deus. E não crê em Deus é uma bobagem, é uma estupidez. Até pessoas que não conheciam Deus e até hoje que não conhecem Deus, acreditem em Deus. Alguns, como a Bíblia nos mostra antigamente, em alguns lugares, pessoas que tinham seus deuses, que eles mesmos inventavam, eles sabiam que tinham um Deus, eles precisavam de um Deus. Eles só estavam servindo um Deus errado, ou seja, um Deus que não existe, na verdade. Mas até eles acreditavam que tinha que haver um Deus. Então, não crer em Deus é uma tolice, porque tudo mostra que há um Deus. Agora, já que nós descobrimos que há um Deus, já que nós sabemos que há um Deus, agora o nosso próximo passo é conhecer Deus, é saber, procurar como conhecer esse Deus, porque Ele sim, Ele quer ser conhecido por nós, como Ele nos conhece. Então, esse provavelmente vai ser o nosso próximo vídeo, e eu vou ficando por aqui, e a gente se vê lá.